A gente sabe, a gente tá sentindo É bem claro pra nós dois É perda de tempo Por conta de um capricho Que devem nos juntar Eu sei, cada um de nós Tem seu jeito de dizer Goodbye Quero ser feliz Quero um amor de verdade E desejo que você Encontre seu destino Não fala mais Agora é tarde Pra se falar De amor Eu sei, cada um de nós Tem seu medo de dizer Goodbye Não quero mais pensar Nem ouvir falar de novo Nem dar um tempo Tente não pensar em mim Que eu vou tentar Te esquecer Muita atenção Tá na hora de entender Que não dá certo Eu não sei dizer adeus Mas se for pra ser feliz Eu vou aprender Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Já foi Dessa vez Não tem final feliz Não tem mais jeito Não há o que fazer A boa é o fim Assumo Chega de se enganar Porque cada um de nós Sabe bem o que fazer Cada um de nós Posso ler em seu olhar Cada um de nós Só tem medo de dizer Até mais Não há o amor Goodbye